Música O problema lixo e a capital Dili continua a existir, também falta recurso humano no equipamento. Cada lorão população neberrela e a cidade de Dili produz lixo todo tonelada atos ruaresim. O funcionário neberrecolha lixo e a cidade de Dili, a mutu atos ruas, o apoio camioneta Lima Nuluresin. O montante siranei, diretor água e saneamento no ambiente município Dili, Hermínio Muniz Ribeiro Hateten, recurso no equipamento siranei la suficiente. A tubele controle lixo e a cidade de Dili, também a comunidade de Barakmos se dáu que iha consciência, a tuse lixo e a fatin neber preparado. Também é difícil ato resolver problema lixo, neber continua a existir e a cidade de Dili, compara o município Seluco. Até agora, problema lixo, problema público que a cidade de Dili resolve. Neber, mas a gente não tem consciência de que o lixo, também a gente não tem que ter lixo, não tem que ter lixo, não tem que ter lixo. E incluímos, nós não temos que ter lixo, não tem que ter lixo, não tem que ter lixo. Se a gente não tem que ter lixo, não tem que ter lixo, não tem que ter lixo. Tuir Hermínio, mas que o Parlamento Nacional recomenda a tomura centro lixo-tíbar para a fatin seluco, mas o governo se dá o que indica fatin Roma. Também se concentra no projeto que foi planejado. A ONU ainda tem que ter lixo, não 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 para fazer o ativo controlado para o transporte de lixo aqui na Bahia. Provavelmente, nós estamos focando no ativo controlado como coleção, mas depois disso, nós vamos fazer o ativo controlado para fazer o ativo controlado. Se a caminhoneta lima nulo no município dele contrata o transporte de lixo batibar, cada loron selo o custo dolar nulo, todo o dólar hito nulo para cada caminhoneta. No NECADATINAM aloca orçamento TOCON IDALIU, BAGESTÃO LIXO, LIULIU, CELO TRANSPORTE, NEBETULA LIXO, BATIBAR. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GMN.